Esse vídeo tem a capacidade de desenvolver muito o seu antebraço. Mas pra isso, a gente precisa aniquilar os 7 erros que estão impedindo o seu antebraço de crescer. A gente vai pro primeiro a ser aniquilado, que é você não fazer os exercícios que exigem muito do seu antebraço. E eu já quero que você entenda o seguinte, quanto mais se exige de uma musculatura, maior é a sua capacidade de desenvolver essa musculatura. Se um exercício exige pouco, esse músculo entende que do jeito que ele tá, ele já tá bom. Não precisa se desenvolver mais. Agora, se um exercício exige muito dessa musculatura, o seu corpo precisa deixá-la maior e mais forte pra conseguir dar conta dessa demanda. E exercícios que fazem isso para o antebraço, levantamento terra, porque você precisa segurar cargas muito altas ali, e você vai fazer isso com as mãos. Barra fixa, você precisa sustentar o peso do seu corpo todo, remada curvada, e também stiff. Você vai perceber que são exercícios que se trabalham com muita carga, ou então com o seu próprio peso, e quem vai segurar esse peso todo é o seu antebraço. Exatamente porque esse conjunto de músculos fazem esse papel, de fechar a sua mão e sustentar a sua mão fechada. Se você faz aquele treino fofo que foge desses exercícios que exigem muito do seu antebraço, tá aí exatamente um erro que a gente vai aniquilar agora. Mas de nada adianta você começar a fazer esses exercícios nesse momento usando strap, que é exatamente um acessório que te ajuda a segurar a barra. E sempre que você utiliza um acessório para fazer uma função que era do seu músculo, você enfraquece esse músculo. Pensa assim ó, você precisa lavar o carro. Mas aí aparece alguém, magicamente, e começa a lavar o carro para você. O que vai acontecer com a sua expertise, a sua habilidade de lavar o carro? Você vai perdê-la. Exatamente por conta de você não estar fazendo isso. O nosso corpo, ele tá o tempo inteiro buscando formas de economizar energia. E colocar o músculo em repouso, seu músculo vai entender o seguinte, não preciso fazer força, tô de boa, então vou diminuir de tamanho, porque a demanda foi diminuída. E o strap vai fazer isso com o seu antebraço, mano. Strap é um outro erro que a gente vai aniquilar agora. Já o terceiro erro da nossa lista é o fato de você não treinar o seu antebraço de forma direcionada. Parece ser até meio estúpido, mas algumas pessoas querem que os seus antebraços fiquem maiores, porém, não fazem exercícios específicos para o antebraço. O quê? Até aqui eu te falei sobre alguns exercícios que exigem mais dessa musculatura, logo, vão desenvolver ela. Porém, se você não fizer um exercício específico para o antebraço, não tem como você ter o maior desenvolvimento possível dele. E aqui eu tô falando de exercícios como flexão de punho, extensão de punho, rosca inversa e suas variações. São caras que vão direcionar o trabalho para essa musculatura. Quando você quer desenvolver o peitoral, você não coloca exercícios para o peitoral? A mesma coisa você não faz com outros músculos? Por que então não colocar exercícios específicos para o antebraço se você quer ver eles maiores? Você é burro! Mas de nada adianta também você colocar exercícios para ele se cometer o próximo erro da lista, que é trabalhar com baixa intensidade. Você já cansou de me ver aqui falar no YouTube que se você quer desenvolver a musculatura, você precisa treinar ela e treinar ela com alta intensidade. O seu antebraço é um músculo como qualquer outro do seu corpo. Então é necessário que você faça os exercícios específicos para ele com intensidade adequada. E quando eu falo dessa intensidade adequada, não estou te dizendo somente da carga que você vai usar. Não é porque o antebraço é um músculo de fibra lenta que você vai colocar pouca carga lá. Muito pelo contrário. Você tem que trabalhar ele de forma intensa e com carga igual você faz com qualquer outro músculo do seu corpo. Primeiro ponto. A carga tem que ser boa para esse músculo sentir uma alta exigência. Então guarde isso. Quer que o antebraço cresça? Intensidade nesse carro. E a intensidade, ela vai se conectar com o nosso próximo tópico que é sobre a amplitude de movimento. Quando se quer desenvolver uma musculatura, quanto mais alongada ela trabalhar, e isso os novos estudos estão mostrando de forma bem categórica, mais ela se desenvolve. Então se você fizer vários exercícios para o antebraço com uma intensidade alta, porém com a amplitude reduzida, você não vai ter o máximo do aproveitamento desse exercício. Consequentemente, seu antebraço não vai desenvolver. Quando você for fazer, por exemplo, uma rosca inversa, a ideia é que quando você desça, o seu cotovelo se estenda completamente. E isso eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo. Normalmente a galera desce, mantém o cotovelo flexionado, a mão chega aqui próximo da coxa, ou então até encosta, e a pessoa já sobe. A ideia aqui é você descer e estender o braço. Esse ângulo final de alongamento, na hora que você fizer uma série, você já vai sentir uma diferença bizarra. E aí você vai lembrar de mim na hora. E nesse momento, eu quero que você pense, como que você treinava antes? E como que você está treinando agora? É um detalhe desse tamanho, mas que causa uma diferença, um impacto gigante no seu treino. Isso é o que eu chamo de treino inteligente. Você não está indo lá somente pegar peso e fazer repetições. Você está indo lá explorar o exercício em seu máximo e potencializar o máximo do seu resultado. Agora vamos pegar um outro exercício, porém, de uma outra região do nosso antebraço, que é a flexão de punho. Se você simplesmente desce, mas não desce o máximo que você pode, você não está alongando o máximo dessa musculatura. Mas não para por aí. Uma coisa que eu ensino e também tem toda uma inteligência por trás, que eu já vou te ensinar, é a ideia de você deixar a sua mão abrir e a barra, o haltero, vai chegar na ponta do seu dedo. Depois, você fecha essa mão e sobe, flexiona esse punho. O que acontece com esse caso? Primeiro, você tem músculos no seu antebraço que flexionam o seu punho. E você também tem musculaturas que fazem força para fechar a sua mão. Ou seja, eu estou pegando basicamente um exercício e otimizando ele para ter um trabalho meio que duplo. Isso tudo na mesma repetição. Isso é treino inteligente. É pegar cada exercício e extrair o máximo que ele tem para te entregar. Eu quero que você se torne aluno meu no Muscle 60D e entenda melhor isso e também experiencie isso na sua pele. Os nossos alunos recebem todo esse conhecimento organizado e ainda o suporte de todos os meus profissionais, nutricionistas, personagens e fisioterapeutas. Ali, no WhatsApp, para te ajudar, te monitorar e te acompanhar durante toda essa jornada. Tem o link aqui embaixo do Muscle. Vai lá dar uma olhada para ver o trampo que a gente faz. E agora que você aprendeu como otimizar o trabalho de cada exercício, quantos exercícios você tem feito para o antebraço? Esse é o próximo erro que as pessoas cometem. Não fazer a quantidade de exercícios que são necessários para fazer com que esse músculo se desenvolva. A gente sabe de forma muito clara que o seu músculo precisa de um volume médio de umas 9, 10 séries para que esse estímulo de alta exigência para que esse músculo se desenvolva. Basicamente, o nosso antebraço ele vai se dividir em duas partes. A parte de fora e essa região de dentro. Aqui a gente tem os extensores de punho e um músculo que atravessa o nosso cotovelo, chamado braque radial. Esse cara desenvolvido deixa o seu antebraço muito mais bonito. Então, exercícios para ele não vão trabalhar esses músculos da parte interna do seu antebraço que fazem força para flexionar o seu punho e fechar a sua mão. Olha o problema que a gente começa a encontrar aí. não são mais 9 séries para o antebraço, e sim 9 séries para cada região do seu antebraço. Então, o que você tem que fazer para dar um start nesse processo aí, desenvolver muito o seu antebraço, eu quero de ti, no mínimo, 9 séries para cada região do seu antebraço por semana. E eu estou falando de 9 séries de exercício isolado, ou seja, 9 séries de uma rosca inversa e martelo só para essa parte de fora. E 9 séries de flexores de punho. E podem ser variações aqui. E agora que você sabe disso, você tem as informações necessárias para acabar com o nosso sétimo erro da lista, que é montar um treino errado. A gente está aqui montando toda uma estrutura para você desenvolver muito o seu antebraço. E o que a gente tem hoje de evidência científica é o músculo que você treinar primeiro é aquele músculo que você mais desenvolve. Se você conectar os pontos, você precisa treinar o antebraço primeiro. Se você faz costas e depois faz o antebraço, você não vai estar treinando ele primeiro, certo? Você já está fora dessa estratégia. Lá do seu, então eu vou treinar o antebraço primeiro e depois treinar a costa. Não vai dar certo. Porque você precisa desse antebraço para conseguir fazer um bom treino de costas. E a gente, no final das contas, está contando com esse trabalho que vai ter lá. Mas você pode colocar esse treino de antebraço primeiro, mas em outro dia. No dia que você está treinando outra coisa. Dependendo dos exercícios que você faz para peitoral, você não precisa estar com o antebraço super forte. Você vai estar com exercícios ali que você apoia a mão e não que você faz força para segurar. Eu ainda te proponho uma coisa mais tranquila. o dia que você treina a perna. Então, quando você chegar na academia para treinar a perna, antes disso, você vai treinar o seu antebraço. Porque aí você vai estar trabalhando essa musculatura, dando ênfase para ela, com toda a energia que você acabou de chegar na academia e depois você vai treinar a perna do jeito que você for ali, normal. E se você tiver dois treinos de perna na sua semana, é o melhor dos mundos. Porque em um dia, você vai treinar a parte externa do seu antebraço e no outro dia, a parte interna do seu antebraço. Só lembrando que você precisa aí de pelo menos umas nove séries para cada região. E para você não ficar perdido sobre os exercícios que você vai fazer, a rosca inversa é um exercício que, mano, não tem para onde fugir. Você vai fazer ela com uma barra, seja ela reta, seja ela W, levando em consideração esse ponto que eu te trouxe a alguns erros atrás, de estar explorando o máximo da amplitude. Porém, você consegue variar essa rosca inversa. Dá para fazer ela com barra, em pé, normal. Dá para fazer rosca inversa no próprio banco Scott. A gente já fez, inclusive, react aqui do próprio Cipan fazendo essa rosca inversa no Scott. Agora, quando você vai para a flexão de punho, bicho, aí dá para variar muito. Você pode fazer com halter, você pode fazer com barra, em pé, de frente para a polia, ou então de costas para a polia. O importante é que você coloque de formas diferentes o estímulo para essa musculatura. Dessa maneira, você vai ter o melhor desenvolvimento possível. De nada adianta tudo isso se você não corrigir o oitavo da lista, que é o erro secreto. Se você fizer tudo e ele permanecer, todo o seu trabalho vai ser jogado no rabo. Alimentação adequada. Porque tudo que você viu é para estimular essa musculatura. É um trabalho para fazer com que ela se sinta obrigada a ficar maior e mais forte. Mas o trabalho de regeneração, de construção, de recuperação e, claro, de fortalecimento, vai acontecer quando você se alimentar da forma adequada. Ou seja, quantidade boa de proteína, de carboidrato, sim, de gorduras e o controle de calorias para te proporcionar tudo isso. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar exatamente a calcular tudo isso, montar uma dieta que te proporcione aumento de massa muscular. Vai te proporcionar antibraços maiores e, de quebra, o shape inteiro também vai crescer. Com exceção de uma coisa.